Fala, meu povo! Como vocês estão? Estão bem? Vamos para uma linha de exercício bem rapidinha. Também vou fazer só os exercícios obrigatórios com vocês, tá? Vou deixar o outro por conta de vocês. E qualquer coisa, não se esqueçam que tem que tirar dúvidas. Tranquilo? Então, vamos lá. Exercício número 1. Vamos pegar minha canetinha. Sobre a tabela periódica genérica abaixo, eu respondo o que se pede. Ela é genérica, mas não é tão genérica assim que está no lugar certo os elementos. Aí ele pergunta quais desses elementos são representativos, quais deles são de transição, quais deles são de transição interna, quais deles pertencem ao mesmo grupo, quais deles pertencem ao mesmo período. Então, vou por portas igual a Zé aqui. Vamos lá. Primeira pergunta é quais desses elementos são representativos. Lembra lá quem são os representativos? Vamos separar. A parte rebaixada aqui, tem um declínio aqui na tabela, este pedaço aqui, aqui, aqui são os de transição e esse aqui é os de transição interna. Então, o que não for transição nem transição interna vão ser os nossos elementos representativos. Então, é todos esses aqui. O hidrogênio, sódio, potássio, cálcio, eu ia falar carbono, cálcio, ovário, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, enxofre, cloro, bromo, argônio e hélio. Suavão? Então, todos esses aqui. Tranquilex, né? Essa parte é só ver qual que é a parte maior da tabela e ver quem que tá ali. Quais deles é a opção de transição? Ele não falou transição interna, ele falou só transição. Como a gente tinha visto lá, os de transição somente serão essa parte rebaixadinha aqui. E daí, aqui dentro eu tenho somente o ferro e o ouro. Qual é de ouro, tá? É de áureo. Então, ferro e ouro. Próximo, letra C. Quais deles são de transição interna? Transição interna, aquelas gavetinhas lá, lembra? Que vão aparecer aqui embaixo. Então, a gente só tem um que é o uranho. Último elemento que existe naturalmente na tabela periódica. Sobre a tabela periódica, eu já ia ler a pergunta. Quais deles pertencem ao mesmo grupo? Ixi, o que que era grupo? O que que era periódico, gente? Vocês lembram? Vamos lá. O grupo sempre são os elementos que estão no mesmo... No mesmo, não. Numa mesma coluna. Lembram disso? Então, aonde que eu tenho elementos na mesma coluna? Aqui, 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 o ferro não tem ninguém, o couro não tem ninguém, o uranho também não tem ninguém. Aqui, é, também só tem um, né? No caso, ele quer quais deles pertencem ao mesmo grupo. Então, aqui só tem ele mesmo, então não conta. Aqui eu tenho mais de um, aqui também eu tenho mais de um, e aqui nos lezes nobres também tem mais de um. Fechou? Então, eu vou ter grupo 1. Hidrogênio faz parte? Não, hidrogênio não tem grupo. Ele é muito chato, ninguém gosta dele, tadinho. Ou ele é muito legal e os outros são muito chatos, né? É... Vamos lá, hidrogênio não tem grupo, não tem família. Então, ele fica de fora. No grupo 1, ficou uma beleza, esse aumento que é a X, me recorde. No grupo 1, vou ter, que são do mesmo grupo, o sódio e o potássio. Aqui, no grupo 2, eu tenho quem? O cálcio e o bário. Então, grupo 2, cálcio e bário. Eu só recortei, por isso que tá essa coisa bonita. Opa! Aqui não tem ninguém. Aqui também não. Próximo, lá no grupo 16, os calcogênios. Lembra os 7 porquinhos? Eu tenho oxigênio e enxofre. Então, eu tenho dois no grupo 16. Eu tô colocando aqui, né? Que é o grupo 1. Grupo 2. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais... Eu falei grupo 1, né? Falo depois, não sei o que eu tô falando. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. E o grupo 16. São os calcogênios. Aqui no grupo 17, tenho três aqui também. O flúor, cloro e broma. São meus halogênios. E, por último, a última coluna aqui, o hélio e o ergônio, que são os gases nobres. Fechou? Next letra. E aí, quais deles pertencem ao mesmo período? O que é o período? Se o grupo é as... É, não, né? São as colunas. O período vai ser as linhas. Então, quem que tá na mesma linha? Aqui na primeira linha. Primeiro período. Tenho quem? Tenho hidrogênio e hélio. Agora, eu posso pôr hidrogênio, porque eu tô falando de período. Então, o primeiro período tem o hidrogênio e hélio no mesmo período. Período número 2. 2, 2. Aqui não tem ninguém. Aqui tem o quê? Carbono, nitrogênio, oxigênio e frúor. Tá aqui. Carbono, nitrogênio, oxigênio e frúor. Próximo período 3. Período 3. É que 3 bonito. Tenho sódio. Vai, 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 vai. Enxofre, cloro e argônio. Período 3. Sódio, enxofre, cloro e argônio. Quarto período. Não tá cabendo. Opa, quase assassinei o potássio ali. Quase não, né? Deu uma cutucada. Então, potássio, cálcio, mesma linha, ferro, turururu, mesma linha, bromo. Então, no mesmo período, período 4, potássio, cálcio, ferro e bromo. Tem mais algum aí? Aqui não tem ninguém. Aqui tem dois elementos no mesmo período. Aqui no sexto período, vou ter bário e ouro. Beleza? Aqui o urânio é no sétimo período, tá? Ele fica aqui dentro, nessa caixinha aqui. Como não tem mais ninguém, então não preciso colocá-lo. Tranquilo? Então, esses são os elementos que estão no mesmo período. Foi bem fácil, né? Sempre começa fácil e depois fica difícil. Exercício 2. Indique a alternativa que contém somente elementos químicos pertencentes à classe dos metais. Ixi, pro ferro. Então, a UNEB lá na Bahia, eu tentei caçar e aparentemente ele não dá tabela periódica, nem a distribuição, número atômico no caso, pra vocês fazerem a distribuição. Então, seria meio que um conhecimento geral que vocês teriam que ter lá. Na federal e no ENEM, na federal você não vai ter a tabela, mas você vai ter o número atômico. Então, você consegue identificar a qual família pertence cada um deles. Tranquilo? Mas, ó, eu posso ir pelo óbvio. Vamos ver? Ó, pelos elementos que vocês conhecem. Oxigênio. Vocês acham que o oxigênio é metal? Ele quer saber quem está na classe dos metais. Oxigênio é metal? Não é metal. Então, a letra A eu já jogaria fora. Fluorbromiodo, quem não lembra, vamos revisar. Os três aqui pertencem à classe dos halogênios. Os halogênios todos não são metais. É halogênio com H, tá? Se ficar sem H, você está dando um oi pelo telefone. Tranquilo? Esses todos aqui são halogênios, eles não vão ser metais. Na letra B, eu tenho sódio. Sódio não tem cara de ser metal. Não estamos pensando. Neônio. Neônio. Alguém lembra do neônio? Que é para fazer as luzinhas? Será que ele é um metal? Ai, pode ser o filamento lá, professora. Lembra que para fazer as luzinhas é um gás que vai dentro da lâmpada, tá? Então, o neônio, sempre gasoso. Ele é um gás nobre. Então, ele sempre vai ser um gás. Tirar ele. Enxofre. Enxofre é um metal? Não, é metal, não. É carboninho. Carboninho também não é metal. Esse você já conhece, né? O sódio, pessoal, às vezes fica em dúvida. Lembra que eu frisei bastante lá nos metais alcalinos? O sódio é do grupo 1A, que era o A ali na cama, do na cama, é o sódio. Então, ele é o metal alcalino. Então, aqui eu tenho metal. Só que como os outros não são metais, esse daqui eu também elimino. Letra C. Tenho boro. Não lembro do boro, professora. Tenho enxofre, que a gente já sabe. Germânio. Germânio tem uma cara de metal, né? Antimônio. Não estou esquecendo o nome do ser. Não faço ideia também, professora. Uma coisa que eu falei, frisei para vocês, é o quê? Porque lá no grupo do boro, que é o grupo 14, 13, 13, perdão, falei as negras. O grupo 14 é o grupo do carbono. Lá no grupo do boro, que é o grupo 13, o único elemento que não vai ser o metal é o boro. Lembram disso? Então, o boro não é metal. Então, elimina aí. Então, a gente já sabe que nenhum desses aqui vai ser. Germânio é metal, tá? Germânio é metal. Ai, esqueci de riscar aqui. O antimônio é sábado tem polento. O antimônio é um semimetal. Então, ele é classificado como ametal. Também não é metal. Letra D. Tenho magnésio, cálcio, potássio e sódio. Se vocês lembrarem, eles todos estão um pertinho do outro. O sódio lá é o metal alcalino. Linacama. Então, o potássio também vai ser o metal alcalino. E daí, aqui é Bela Margarida casou o senhor Barão Ratão. E esses dois aqui são metais alcalinos terrosos. Então, tem que decorar aquilo lá, o rosso que eles estão na tabela. No caso do vestibular lá da Bahia, vocês teriam que saber decorar. Tá? Pela federal, vocês iam fazer distribuição e saber onde que eles estão localizados na tabela. Vocês iam precisar saber na tabela periódica quem que é o quê. Tá bom? Então, aqui todo mundo é metal. Provavelmente, essa seja a minha alternativa certa. Na letra E... Olha lá, vou eu de volta, que eu não sei se eu tô gravando. Tô gravando, tá? Na letra E, tenho hélio. Quando vocês pegam o balão de hélio lá, tá cheio de metal dentro? Claro que não, né? Neônio. Um gás nobre. Argônio. Gás nobre também. E criptônio. Ah, criptonita é um metal. Não é. Não tem nada a ver com a criptonita, tá? É um gás nobre também. Então, aqui eu só tenho gases nobres. Então, nossa alternativa certa é realmente a alternativa D. Beleza? Nesse caso aqui, vocês teriam que saber meio decoradinho. Tá bom? Vamos para o exercício 2. 2 não. 2 acabou de terminar. Exercício 3. Vamos lá. É lá da Bahia também. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, Ai, eu esqueci de pôr ele de volta. 18 elétrons na terceira camada. Eu vou ter que voltar para essa tela depois. 18 elétrons na terceira e 7 na quarta camada. A família e o período em que se encontram esses alimentos são? Lembra que eu falei que isso aqui caiu em desuso, mas às vezes aparece? Como esse exercício antigo, ele está aqui. Agora a gente chama de grupo. Grupo. Tem dois jeitos que vocês podem fazer isso aqui. Aqui ele falou, vou pegar só e anunciar. Ele falou que tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e 7 na quarta. Eu posso somar todos esses elétrons e ver quantos elétrons tem ao total. São 35 elétrons. Aí, então, fazer a distribuição desses meus 35 elétrons. Faço a distribuição, ele vai ficar 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10, 4p5. Essa é a distribuição eletrônica para 35 elétrons. Você tem que usar o diagrama lá do Linus Pauli. Fazendo isso daqui, qual é a minha camada maior? Camada 4. Camada me diz o quê? Vai me dizer em qual período esse elemento está. Então, ele diz que está no quarto período. E para saber a família e o grupo, eu vou ver os elétrons de valência. Quem está na camada de valência? Tenho 7 elétrons na camada de valência, certo? Então, ele está no quarto período, no grupo 17. Vou colocar aqui o grupo 17. E no caso, como ele pede família, família vai ser... Vou colocar um F. Família vai ser família 7A. Tá? Quando eu falo de elementos representativos, sempre o A para a família. Então, aí eu já... Vou ter que voltar tudo. Aí eu já responderia. Ih, ele deu o nome. Olha lá, tenho que saber os nomes. Então, quarto período. Família 7A, o grupo 17 é quem? Os halogênios. Então, tem o quarto período aqui, quarto período aqui e quarto período aqui. Aonde que tem família dos halogênios? Somente na letra C. Tranquilos? Tenho que lembrar que família... Que grupo 17 é a família dos halogênios, o grupo dos halogênios? Tenho aqui. Então, sempre dei uma revisadinha lá. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Grupo 13, grupo do boro. Grupo 14, grupo do carbono. Grupo 15, grupo do nitrogênio. Grupo 16, os calcogênios. Grupo 17, os halogênios. E grupo 18, os gases nobres. Fechou? É coisa pra decorar? É. Mas, infelizmente, alguns nomezinhos vocês têm que lembrar. Tinha outro jeito de fazer também, que é vendo as camadas. Ele fala lá que na primeira camada, que é a camada K, tem dois elétrons. Na segunda camada, tem 8, que é a camada L. Na terceira, tem 18, que é a camada M. E na quarta, tem 7, que é a camada N. O que eu vou fazer? Camada K, camada 1. Então, camada 1 tem 2, eu distribuo isso aqui. Vai ficar 1s². Camada L tem 8. Então, camada L é camada 2. Tem 8 elétrons, então, s², que cabe... Falta 6 elétrons, p6. Então, fechou os 8 elétrons da camada L. Aqui é a K. Nossa, aqui é a L. Na camada M, tem o 18. Então, camada M, que é a terceira, vai 2. 6, fechou 8. Preciso de mais 10. D é 10. Então, camada M teria essa distribuição aqui. E a camada N, que é a camada 4, que é a quarta camada. Tem 7. Distribui 2, falta 5. Então, o p aqui vai ficar com 5. E a camada de valência é essa daqui. É um jeito meio peculiar de fazer, mas dava para fazer também e dar super certo, tá? Confesso que, para vocês, acho que fica mais fácil o método anterior. Mas aqui eu ia descobrir. Tá na quarta camada, então, quarto período. Quarto período. Grupo. Tem 7 elétrons, grupo 17, ou família 7A, que são os alojinhos. Fechou? Bom que fica tudo arrebiscadinho. Então, nossa alternativa certa aqui. Alternativa C, de Carol Linda. Tá bom? Vamos para o próximo. Se vocês ficarem com dúvida, volta, tá? Ouve minha explicação novamente. Se eu ficar me repetindo aqui, vocês não vão ver meu vídeo. E abaixo da aula, que demorou 500 horas, né? Vamos para o último exercício. O último exercício é meio peculiar também. É da Vonesp. A Vonesp, ela faz prova para várias áreas, tá? Então, eu não tinha... Eu tentei caçar a ver se nessa prova tinha. Eles davam a tabela periódica, mas eu não consegui achar. Então, na dúvida, se não dá, eu tenho que saber o que é cada uma das colunas aqui, tá? Então, o grupo 1, eu tenho que saber que são todos metais. Coincidrogênio, que não é do grupo 1. Grupo 2, também são todos metais. Grupo 13, só o boro, que não é. O 14, 15, 16, que vai ser mais difícil. Se eles cobrarem, eles vão cobrar esses aqui, tá? Deixa eu só apagar, porque depois eu vou usar de novo, não vai dar porra. Então, se eles cobrarem desses 4 aqui, vão ser provavelmente algum desses elementos. Ah, o fósforo e o silício também podem entrar. Tá? Lembra que tem uma escadinha aqui. Opa! Escadinha vem aqui. Bate o sino, opa, geme assim, sábado, tempo lento. Tá? Bate o sino, geme assim, sábado, tempo lento. Beleza? Esses são que seriam os semimetais. Então, eu faço pra saber onde é a divisa dos metais e dos semimetais, tá? Deixa eu pegar de uma cor diferente. Mais uma vez. Bate o sino, geme assim, sábado, tempo lento. Beleza? Quem tiver pra cá é metal, todo mundo é metal. Aqui vão ter a metais. Inclui todo mundo, só cuidado que o hidrogênio também é uma metal. Fechou? Vamos pro exercício agora. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Então, o elemento 1 vai terminar em 3s², 3p3. O elemento 2 vai terminar em 4s², 4p5. E o elemento 3 vai terminar em 3s². Cada um eu vou usar uma corzinha. O elemento 1 aqui vai ser o vermelho, tá? Depois eu vou trocando as cores. O elemento 1, ele tá em qual período? Quem é que vai me dizer o período? Sempre a camada aqui, o númerozão grandão. Então, ele tá no terceiro período. Então, 1, 2, 3, tá aqui no terceiro período. Vou pôr um pontinho aqui, só pra gente achar. E quantos elétrons ele tem de valência? 2 aqui, mais 3 aqui, ele tem 5 elétrons no total. Se ele tem 5 elétrons, ele vai estar no grupo 15. Lembra lá, é grupo 1, 2, 3, 3. Grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? É como se o 15 fosse o 5. Então, ele tá lá no grupo 15, porque ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele tá aqui. Então, eu vou cruzar. Terceiro período, grupo 15, meu elemento é o fósforo. Tranquilo? E se ele desse uma tabela, né, gente? Se não, eu ia pensar só. Mas eu tenho quase certeza que ele dá a tabela, tá? Porque se não, é meio impossível de vocês fazerem. A não ser pra dizer que é halogênio, que daí eu consigo ver só pelo grupo. Mas não metal aqui nessa região aqui, fica meio complicado de saber decorar. Teriam que decorar o formato da tabela de cabeça. Vamos lá. Grupo 2. É grupo 2. Elemento 2. Deixa eu usar um roxinho. Elemento 2, esse é o roxo. Ele tá em qual período? No quarto período. A camada vai dizer o período. Então, tá no quarto período. 1, 2, 3, 4. E tem 2 mais 5, 7 elétrons de valência. Então, ele é um halogênio, gente. Já saiu que ele é um halogênio, porque tá no grupo 17. Beleza? Quarto período. Grupo 17. O nosso brumo. E por último. Fazer de azul mesmo. O elemento 3, nossa, a mesma cor. O elemento 3 vai ficar ruim de ver, eu acho, né, gente? Vou fazer de outra cor. Vou fazer mais claro. O elemento 3 tá no terceiro período e só tem 2 elétrons, grupo 2. Terceiro período é aqui também, grupo 2. A gente vai ter o magnésio. Fechou? Então, dadas essas informações, determine a afirmação errada. Errada. Ele quer saber errada. O elemento 1 é um não metal. Quem que é o 1? O 1 é o fósforo. Ele é um não metal. O verdadeiro. O elemento 2 é um halogênio. O elemento 2 é o roxinho. Tá lá no grupo 17. É um halogênio. Vou colocar aqui. Fica mais fácil. Você me vê. C. O elemento 3 é um metal alcalino terroso. O elemento 3 tá no grupo 2. Então, ele é um metal alcalino terroso. Os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Super verdadeiro. Os elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Ah, os... Perdão. Os 3 elementos... Comi bola. Os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Cada um é de um grupo totalmente distinto. O 1 é do grupo do nitrogênio. O 2 é um halogênio. E o 3 é um metal alcalino terroso. Então, essa alternativa está errada. É a nossa alternativa que temos que marcar. Ok? Eles não pertencem ao mesmo grupo. Conseguiria fazer sem a tabela? Conseguiria. A única que ia ficar mais ou menos é a do não metal. Por quê? O que eu teria que saber? Que o elemento 1, que é o fósforo, eu teria que saber que lá no grupo 13, a gente ia achar que ele tá no grupo 13, certo? 13 não, perdão. No grupo 15. Porque ele é lá do grupo 15. Como ele tá na camada 3, ele seria um dos primeiros aqui. Então, provavelmente, ele seria um não metal. Os outros eu consigo saber só vendo a distribuição. O 2 é um halogênio? Tem 7 elétrons, é do grupo dos halogênios. Tem 2 elétrons na camada de valência, é do grupo dos metais alcalinos terrosos. Tranquilo? E vendo pela distribuição, a D também consigo saber que eles são do que o 1 e o 3 são do mesmo período. Tá? Só a letra A, que seria meio difícil da gente saber sem a tabela, mas não seria impossível também. Fechou, meus lindos? Espero que vocês tenham entendido. Que vocês mandem bem nos outros exercícios. Qualquer coisa, a gente tá aí. Todo sábado, no grupo, ou qualquer coisa, gritem pra alguém. A gente é só corre. Bom? Beijo pra vocês. Bom... Eu ia falar bom final de semana, mas vocês vão ver essa aula na segunda-feira. Boa semana, então. Entendi. Entendi.